Aceita bicho Você tá fazendo o que? Bora, é nóis Tá ouvindo a minha? Tá ouvindo a minha? Ô Leonan Oxê E agora? Tá ouvindo a minha agora? E como é que tu tá me respondendo? Vou mostrar Beleza Vai cair aqui ó Office Marquei aqui já Marcou lá em Office Office não, muda Esse é do lado Quando eu marquei Mas eu já vai direto Boa passagem Eu vou lotear aqui Tô naquele galpão Aqui tá cheio de água Vou mostrar nível 2 Eita, tem um cara aqui Batei Agora é que sim que nem um cara Tô naquele galpão E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite. Ah, uma SCAR Boça Tem boça level 1, certo? Eu não sei se tem uma level 2 Que eu ainda não olho tudo direitinho Deu uma leve pincelada Acho que eu vi o tiro T Tem uma SKS aqui, mas eu não gostei não Eu gosto da SCAR Ah, tem colete level 1 aqui Tem uma MK2 A2 Ah, salva vidas Colete Ah véi, capacete level 3 Eu não tenho nenhum capacete Vamos olhar por aqui Caralho Caralho Eu tô aqui fora olhando Ah, tem um capacete aqui Level 3 Peguei Se você queria ir se embora Já peguei Cadê tu? Eu tô aqui Será que não é Potinic Potinic Ah, eu sempre caio aqui Vei Eu tô com a SCAR Aqui, ela tá um... Não vá direto não, porque eu acho que tu põe uma mudança aí Eu acho que tem alguém dentro da casa Tu acha que tem alguém dentro da casa? Ah, cara Ah, cara Não, mas é só ficar dentro da casa que não há." É não, me serve, vamo lá Tô, 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 tô Tá, a coordenada dele tá, um Tô, 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 tá, eu tô, tô Um número de ciclicismo Matou T lect, cadê tu? Olha ela ali, olha ela ali, olha ela ali. Aqui o negócio do chão. Ah, ele tem mochila level 2. Ah, tá bom. Silenciador, um AK agora. Bora, bora, não dá. Eu vim pro lado daquele, né? Vai, Rudei, Rudei, Rudei por aí. Mano, são dois. Lasquei-me, 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 lasquei-me. Deixou, 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 cara. Isso é um cara, velho. O meu tá dando umas travazinhas, velho. Eu tenho quatro. Na verdade, agora eu tenho três, não tenho quatro. Ah, pois me deu. Por que que tu não tinha? Eu tenho quatro, rapaz. Não sei se dá pra mudar, não. Eita, fechou, fechou, fechou. Oh, velho, carro? É porque carro faz muita suada. Tem uma rodinha? Ah... Demais. É caso só matei, como se é que o mano. Tem uma rodinha. Tem uma rodinha. Tem uma rodinha. e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos por aí que não Mano, caiu muito longe, eu acho que ninguém vai lá Tá fora da... O Gastel já cheguei Cadê, cadê menino? Vai, corre, 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 corre lá Menino, eu tô com duzentos, eu já disse Tem o que aí? Tem uma grosa? Ah Corre, 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 corre Eu botei a machete Que mão, tem uma mão no alto, a machete Ei, se liga, vamos no... Ah, mano, diminuiu de novo Porém, a gente tá aí correndo e ouviu os tiros Cadê tu, velho? E eu tô sentindo que eu vou morrer Porque ele tá dando umas travadinhas, né? Aonde? Diga a coordenada Ah, tá Vou embora não, ele vai vir pra cá Clip até o que eu tô? Não vou ser E botão, ele vai vir pra cá 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 Ó um cara, um cara, um cara, um cara, um cara ali em cima Tá em cima ali do negócio de observação Tá vendo? Ele tá com aquelas armas silenciosas Ele tá com aquela... Ele tá com silenciador Ah, ele vai ter que descer, deixa ele lá Ele vai ter que descer Deixa eu ver se eu tenho uma aqui Eu tenho uma, então Aí ele vai ter que descer Eita, tem gente na frente Na seta vermelha Deixa, 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 deixa Vai, tá bem pertinho, tá bem pertinho da gente Tira os minha cabeça Só tem nós mais sérios Droga Ele vai ter que sair Olha na minha retaguarda Que eu vou olhar aqui Vai, um que eu vou no outro Droga, minha amiga não quer acertar, velho Que eu vou lá, velho A N é pinça, não? É, a gente tá na área aberta Vamos pra aqui Vamos atrás de as casas Atrás de as casas, Leo Atrás de as casas Tá ouvindo uma estira Atrás de tu, atrás de tu Mano, a área segura é dentro da casa, velho Mano, eu não tô conseguindo desmirar, tá? É, eu tô vendo Mas o meu bicho não tá melhor Ah, velho Deixa, 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 deixa A, a, a bitinha Ele vai ter que vir pra casa Boa, cumpade Eu quero pra mateio Eu quero pra mateio